Quem tem artrose pode dançar? Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação de quadril em ossos e cartilagem. E hoje é um tema de uma atividade física para quem tem artrose, que é a dança, atividade física, social, de entretenimento, faz bem para o corpo e para a alma. E afinal de contas, quem tem artrose pode dançar? E quem fizer cirurgia de prótese do quadril vai poder voltar a dançar? Então pessoal, quando a gente fala de dança, existem vários tipos de danças que são possíveis serem levadas em consideração para quem tem artrose. Então, levando em consideração artrose de quadril e joelho, a dança é uma excelente atividade física porque ela envolve uma parte social, uma parte emocional, uma parte de entretenimento, a conexão com outras pessoas, a questão de ter a música junto para que muitas pessoas não gostem de fazer atividade física, digamos assim, ir em uma academia ou ficar fazendo uma esteira ou caminhada, mas a dança pode ser uma excelente atividade física. É claro que quando a gente vai falar sobre dança e artrose, nós temos que levar em consideração o quê? A quantidade de artrose que a pessoa tem, né? O grau da artrose que a pessoa apresenta, se é no quadril ou no joelho, a força muscular que a pessoa tem, a qualidade do músculo, e também temos que levar em consideração, obviamente, o tipo de dança. Porque uma dança de salão mais simples vai ser totalmente diferente de uma dança do tipo balé, por exemplo, que é uma dança que talvez tenha um grau de exigência maior para as articulações. Então, não existe uma contraindicação para dançar para quem tem a artrose no quadril ou no joelho. O que a gente tem que considerar é o seguinte, para quem tem artrose no quadril, as danças que têm mais giro da articulação do quadril, da coxa com o fêmur, vou pegar o exemplo aqui do twist, ela vai ser uma dança que vai exigir mais do paciente. Quem tem artrose no joelho, danças que exijam a pessoa se abaixar mais, se agachar, também vão ter um grau de dificuldade maior. Mas não tem uma contraindicação da dança se a pessoa fizer uma adaptação ao seu nível de sintomas com o nível de atividade física. E isso eu estou falando na adaptação levando em consideração a intensidade da atividade, da dança, o tipo da dança e os sintomas que o paciente pode ter depois de ter dançado. Mas como a gente pode tentar medir isso de uma maneira um pouquinho mais objetiva? Uma maneira simples de observar o impacto dessa dança que está tendo na artrose do paciente é a gente perguntar, né? O paciente se perguntar e a gente perguntar para o paciente o seguinte, olha, tu ficas com mais dor após ter dançado imediatamente? Às vezes o corpo está aquecido ainda e a pessoa não chega a sentir dor imediatamente após a dança. Mas aí a pergunta vem, e na noite seguinte, logo depois que dançou na noite, fica mais dolorido? Essa é uma maneira de saber se a intensidade e o tipo da atividade física estão causando alguma reação inflamatória na articulação com a artrose. Porque a artrose, ela pode ter um estado de desgaste da artrose sem reação inflamatória, e leva o nome de artrose, e pode estar associada a uma reação inflamatória momentânea. E aí é uma artrose junto com artrite. Então, tentar equalizar a intensidade da atividade física com os sintomas que o paciente vai ter e o tipo da dança, né? A atividade física, eu estou me referindo aqui à dança. O tipo da dança e o tipo dos sintomas que o paciente vai ter. Uma estratégia que também pode ajudar o paciente a conseguir exercer mais a sua atividade é considerar o uso de anti-inflamatórios físicos logo após a atividade. Tem muita gente que fica na dúvida se vai usar o frio ou o calor. E eu convido vocês a assistirem um vídeo que eu tenho no YouTube sobre frio ou calor. Então, se a pessoa recém fez atividade de dança e logo depois da atividade ficou um pouquinho dolorido no joelho ou no quadril, pode usar o gelo. Uma bolsinha de gelo no joelho ou no quadril para ajudar a retirar o pico da reação inflamatória que aconteceu logo depois dessa atividade. Então, imediatamente depois da atividade se ficou um pouco dolorido, podemos usar o gelo. Agora, algumas vezes acontece da dor aparecer um tempo depois. Como, por exemplo, na noite, imediatamente após a atividade ficar mais dolorido. Nessa situação, costuma ser melhor o uso do calor. Uma bolsa de água quente, aquecer aquele local que está dolorido, seja o joelho, o quadril, pode até botar um shortzinho térmico, se for o caso, para aquecer aquela região, costuma ter um resultado melhor numa articulação que está com artrose. Também pode ser considerado o uso de anti-inflamatórios fitoterápicos. Não é aquele anti-inflamatório comum que se encontra na farmácia, mas um anti-inflamatório fitoterápico que não vai ter consequências para estômago, consequência cardíaca, rins e fígado. São anti-inflamatórios que são baseados na cúrcuma, na bosvelha, extrato de gengibre, por exemplo, pode ser uma alternativa para a pessoa conseguir fazer a sua atividade durante um tempo maior. Mas podem ter situações que mesmo tomando esses cuidados, adaptando o tipo de dança ao nível de dor do paciente, usando o anti-inflamatório fitoterápico, usando o frio, depois o calor, podem ter situações que mesmo com todas essas estratégias, a pessoa continue tendo dor após dançar. Nesse caso, a gente pode passar por uma estratégia número 2. Isso lembrem-se que eu não tenho como saber o nível de desgaste que vocês têm. Tem pessoas que não vão nem conseguir fazer a primeira estratégia. Mas uma pessoa que tem um nível de desgaste, digamos que intermediário, e mesmo essas estratégias que eu citei não estão sendo suficientes para a pessoa poder praticar a dança que gosta, também podemos lançar mão da aplicação intraarticular do ácido hialurônico, ou terapias viscobiológicas, como eu também costumo chamar, que é colocar a medicação 100% da dose dentro da articulação que está afetada, seja no joelho ou no quadril. Muitos pacientes me perguntam se o ácido hialurônico é bom para a articulação, e ele é. Mas esse ácido hialurônico tomado via oral, ele tem uma baixa eficácia para ajudar a articulação. Pensem bem, quando eu tomo o ácido hialurônico via oral, ele vai se dividir por todo o corpo da pessoa. Ele não vai ir exatamente para a articulação que está precisando. Do contrário, o ácido hialurônico intraarticular, ele é colocado através de uma agulha diretamente na articulação, guiado por ultrassom, com anestesia local para conforto na pele, na musculatura, e dessa forma, 100% da dose do ácido hialurônico vai para aquela articulação afetada, tendo efeito muito superior a suplementos via oral. Então, se vocês estão interessados em saber como é que funciona esse ácido hialurônico, eu tenho um vídeo que fala sobre sete razões para considerar o ácido hialurônico, eu acho que são sete. Podemos colocar a capinha desse vídeo aqui, colocamos na descrição também para vocês continuarem depois assistirem esse vídeo caso vocês tenham interesse em saber mais sobre como funciona o ácido hialurônico, porque ele é um potente lubrificante da articulação do quadril e do joelho e ele também ajuda a preservar a cartilagem. E como consequência dessa lubrificação, ele reduz o nível de sintomas, reduz o nível de dor e permite o paciente fazer mais atividade mesmo estando com algum grau de artrópico. Mas digamos que se você já tentou a estratégia, a primeira estratégia que eu falei, já tentou a estratégia do ácido hialurônico ou até não tentou o ácido hialurônico, mas tem um travamento, um bloqueio, um nível de dor muito intenso da articulação do quadril que faz você mancar até para caminhar poucas quadras ou poucos minutos, mesmo que fazer um passeio no shopping está se tornando difícil, aí está na hora de considerar a artroplastia total de quadril ou a artroplastia total de joelho, que é a prótese quadril ou a prótese de joelho. E quando chega nessa situação, é comum o paciente perguntar, doutor, mas quais vão ser minhas limitações depois da prótese? Eu vou poder dançar depois da prótese? E aqui eu vou contar uma história para você. Eu tratei um familiar, uma pessoa muito próxima, e essa pessoa a gente foi utilizando o ácido hialurônico uma vez ao ano, uma vez a cada dez meses, durante um bom tempo. E ela adorava dançar, dançava todos os dias, inclusive os sábados, só não dançava no domingo, todo dia dançava, na academia. Só que daí chegou um momento que o ácido hialurônico não funcionou mais com tanta durabilidade. Durou só dois meses a aplicação do ácido hialurônico. Aí eu falei o seguinte, olha, fulana, não vou citar o nome aqui, né? Olha, fulana, está na hora de a gente considerar a prótese de quadril, porque, como tu pôde ver, o ácido hialurônico não teve um efeito tão grande assim. E tu é uma pessoa jovem, jovem que eu digo tinha 70 anos na época dessa conversa, adora dançar, dança todos os dias, tem uma boa capacidade muscular. A gente tem que considerar que hoje está chegando o momento de fazer a prótese de quadril. Aí, essa familiar, essa paciente muito próxima, me disse assim, ah, Davi, me chamo de Davi, ah, Davi, mas eu tenho muito medo de fazer a prótese. Aí eu perguntei, qual que é o teu maior medo em relação a fazer a prótese? E ela me disse, ah, meu maior medo é mancar. Aí eu perguntei assim, mas tu está mancando agora? Ela disse, estou, estou mancando muito, não consigo caminhar, estou mancando muito. Aí eu falei, olha, esse medo de mancar, ele já se realizou. Então, no presente, isso já está acontecendo. Mas me conta algum outro medo que tu também tenha em relação a prótese de quadril. Aí ela me disse assim, eu tenho medo de não conseguir dançar. Aí eu perguntei, mas tu estás conseguindo dançar agora? Não, agora não estou conseguindo dançar mais. Aí eu falei, os teus dois maiores medos já se realizaram, está sem dançar e está mancando para caminhar. Aí eu falei, na tua condição, conhecendo a tua habilidade de dança, conhecendo a tua musculatura, conhecendo o teu empenho pessoal na atividade física, eu tenho a certeza absoluta que tu vai voltar a dançar. Tenho certeza absoluta, porque tu já dançava antes, tem uma ótima memória muscular a vida toda dançando. Eu tenho certeza que tu vai voltar a dançar. Vamos programar a cirurgia, tu vai se tornar outra pessoa. Bom, inclusive eu falei o seguinte, né? Se tu não voltar a dançar, eu vou rasgar meu diploma de médico na frente das tuas colegas de dança, tá? Eu falei, inclusive, isso é uma familiar minha, né? Levar em consideração isso. Aí fizemos a cirurgia e no dia seguinte da cirurgia ela já me disse, mas se eu soubesse que era tão fácil assim, eu teria feito antes. No dia seguinte da cirurgia, não tinha nem voltado a sua plena atividade muscular. E passados dois meses da cirurgia, ela voltou a fazer aula de dança na academia com as suas colegas. Ela voltou tão rápido que as colegas não acreditaram que ela tinha feito a cirurgia e ela teve que no vestiário mostrar a cicatriz que realmente tinha feito a cirurgia, tá? Então, respondendo a pergunta sobre dança, a pessoa com prótese de quadril e a pessoa com prótese de joelho vai poder voltar a dançar. Toda vez que uma pessoa me pergunta sobre atividade, é sempre bom lembrar o seguinte, que se a pessoa já fazia aquela atividade antes, ela vai conseguir voltar àquela atividade com uma facilidade muito maior. Diferente de alguém que nunca dançou na vida e queira dançar, claro que vai poder, mas vai ter um grau de dificuldade maior para dançar. Assim como eu, se tentar voltar, começar a dançar na academia, fazer dança, eu vou ter dificuldade porque eu não sei dançar. Então, a memória muscular de toda aquela experiência de anos após a cirurgia de prótese de quadril vai acordar rapidamente porque não existe mais a dor e a limitação de movimento daquela articulação. Então, a pessoa vai poder voltar a dançar. Inclusive, quem tem artrose há um certo tempo, eu digo mais, a pessoa vai voltar a dançar melhor do que estava dançando nos últimos cinco anos. Porque se a pessoa estava tendo uma limitação de movimento naquela articulação, movimento de fazer o giro do quadril ou de fazer a flexão de joelho, vai voltar a dançar, inclusive com uma habilidade superior ao que estava dançando antes, porque um fator limitante, que era a dor e a dificuldade de movimento daquela articulação, já não existe mais. Então, sim, depois da prótese quadril, vai poder voltar a dançar. Tenho pacientes que voltaram a dançar balé, jazz, tango. Tem uma paciente que não dançava tango, começou a fazer aula, ela tem prótese de dois quadris e no joelho. Começou a fazer aula de tango, está super realizada fazendo aula de tango com os dois quadris com prótese, inclusive com uma prótese no joelho. Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a dança é uma atividade extremamente positiva para quem gosta. Ela tem um aspecto social e emocional muito forte. Quem ama a dança, tirar a dança da pessoa é como se tirasse a vida dela. Então, a gente tem que considerar isso. A gente tem que estimular a pessoa a voltar a fazer o que gosta, voltar a dançar. Então, o papel do médico não é simplesmente dizer para o paciente o seguinte, ah, está difícil dançar, para de dançar. Isso aí não é tratar o paciente, isso aí é só podar o paciente. O papel do médico é ajudar o paciente a continuar a fazer o que ele ama, o que ele gosta. Claro que podem ter situações que isso aí não seja possível, mas pode ter essa situação. Mas não é o caso dessa conversa que a gente está tendo aqui sobre dançar com artrose, diversos níveis, tem estratégias para tentar conseguir isso e dançar após a prótese de quadril e o joelho. Vamos lembrar também que em qualquer uma dessas situações que eu falei de dançar com artrose ou dançar com a prótese, requer também um esforço por parte do paciente em treinar a sua musculatura para ter a força muscular necessária para fazer essa atividade com segurança. Então, tem um processo de que se a pessoa está com artrose, está doendo, ela pode fortalecer a musculatura para dançar com mais segurança. E se a pessoa tem a prótese de quadril, tem um processo de reabilitação, de retomar a sua musculatura e poder fazer a sua dança com segurança. Então, pessoal, não se preocupem, os embalos de sábado à noite não pararam, tá? Vocês vão poder voltar à sua atividade preferida de dança e eu estimulo isso, é uma atividade muito bonita que as pessoas adoram e vale a pena se você gosta de voltar a dançar. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Ficou alguma dúvida relacionada à dança com artrose e dança com a prótese de quadril e joelho? Qual é a dança que vocês estão pensando, que vocês estão pensando, talvez fazer? Já me coloca nos comentários aqui. Já se considera se inscrever com toda essa informação aqui que eu dei, eu acho que no mínimo é se inscrever e compartilhar com alguém. Pode compartilhar com o professor de dança, tenho certeza que ele vai gostar de receber esse vídeo aqui. Agora, tem uma dança que ela é curiosa e teve uma época que teve uma febre no Brasil essa dança e o consultório dos ortopedistas ficou cheio. Que pessoas que não tinham uma capacidade muscular e nem a flexibilidade começaram a dançar e começou uma dor no quadril, uma epidemia de dor no quadril. Eu fiquei tão curioso que eu fui estudar como é que era a dança para entender por que estava incomodando tanto. Eu não cheguei a dançar, mas cogitei, mas não cheguei a dançar, fui pesquisar sobre a dança, que é a zumba. Sim, pessoal, a zumba é uma dança curiosa, porque ela usa muitos quadris e ela usa muito a coluna lombar baixa, L4, L5. Então, a zumba é uma dança para quem está despreparado com alto grau de exigência dos quadris e da coluna lombar. E a junção da exigência da musculatura dos quadris da coluna lombar para quem não estava preparado ou não fez uma preparação adequada para essa dança gerou muitas dores ao redor do quadril e da coluna. Pessoal, quando a pessoa começa a dançar lá a zumba e vai nessa proposta, é uma atividade que gasta muita caloria, a pessoa transpira bastante, ela está empolgada pelo movimento de todos os colegas que estão participando daquela aula, sendo estimulada pelo professor, a música estimula, o corpo aquece e aí a pessoa dança e não sente nada. Mas aí de noite, no dia seguinte, estava quebrado. Isso é uma falta de preparação da musculatura e da flexibilidade. Anotem isso, musculatura e flexibilidade são importantes para a dança com segurança, tanto para quem tem artrose, quanto para quem tem a prótese de quadril ou joelho. Então, pessoal, aproveito aqui para dizer para vocês que quem assistiu até aqui pode se interessar por um desses outros vídeos que eu vou colocar aqui na tela e também para abrir de novo a pergunta. Qual a dança que você gostaria de voltar a fazer ou de continuar a fazer realizando o seu tratamento de quadril ou joelho para eliminar suas dores? Coloca aqui nos comentários para mim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!